Nós vamos cantar então, número 1 Cadê o Gaiteiro? Esse aqui foi ele que trouxe Esse aqui vai ser seu de presente, viu Gaiteiro? Pra você fazer um quadro bem lindo lá Colocar na tua casa, depois os irmãos passam ali É apenas 5 reais, ontem teve um pastor que comprou 20 Desse aqui pra fazer 20 quadros Que bom né? Esse é do Gaiteiro Pode soltar meu filho, pode soltar Ele Bendito seja o nome do Senhor É ele que vai usar o servo dele nessa noite A palavra ele já colocou no coração do pastor Vai! Ele sabe tudo sobre o universo Tudo que existe no ar Sabe exatamente quantos litros d'água Tem nos rios e no mar Sabe quantas vidas tem na natureza Quantas flores tem nos bosques e jardins Sabe onde nasce o vento e conhece Onde ele vai ter fim Ele também sabe os metros e centímetros Entre a terra e o céu Sabe tudo Sabe decifrar o fim da matemática Sem colocar no papel Ele não copia nada de ninguém Ele não copia nada de ninguém Nem precisa aprender pra ensinar Ele tem as escrituras dos planetas O seu nome é Jeová Ele entra pelo G Sai de dentro de um vulcão Desce no despenhadeiro Sem levar nem arranhão Passa no meio das nuvens Toca no fundo do mar Entra dentro de uma rocha E sai do lado de lá Ele sabe quantas veias Vem dentro de um coração Pega todas as baleias E põe na palma da mão Pontos fios de cabelo Que a humanidade tem Ele ajuda essa igreja E não se esquece de ninguém Levanta essa mão abençoada Que Deus te deu E adore o Senhor Ele também sabe os códigos secretos Dos exércitos da terra Sabe tudo Não precisa de aviões Misséis e bombas Para vencer uma guerra Sabe todos os segredos mundiais Do seu olho ninguém pode escapar Toda forma de linguagem ou dialeto Ele sabe interpretar Olha Ele tem nossas impressões digitais E conhece todos nós Ele ouve as orações que esta cidade faz Sem confundir uma voz Ele vê os crimes que os homens cometem Sabe quem esquece o amor E faz o mal Está tudo registrado em sua memória Para quê? Para o juízo final Vamos lá Ele entra pelo gelo Sai de dentro de um vulcão Desce no despeito Desce no despeito Desce no que? Se levado em carregão Passa no meio das nuvens Roca no fundo do mar E aí? Ele está dentro de uma rocha E sai do lado de lá Ele sabe quantas ceilhas Vem dentro de um coração Pega todas as baleias E põe na mão na mão Com os fios de cabelo E a humanidade Ele ajuda a todo mundo E não se esquece de ninguém Quem é ele, irmãos? Ele é Deus Aleluia!